O que eu quero? Vai no meu tabola, seu filho da puta! O que eu quero? Sai! Sai o banco! Sai! Sai! Ele vai pra mim! Ele vai pra mim fingir! Ele vai pra mim fingir! Fiquei! 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 O que é isso? A equipe do joga aí, ó É galera, a equipe do Sem Maldade Lá de São Mateus Cuidado em vermelho, a equipe do Cuidado em tiradento, tá tudo que sabe Sem Maldade de camisetas azuis, shorts azuis Tiradento todo de vermelho, galera É o jogo de hoje na Supercopa A Zona Leste de São Paulo, a Copa dos Milhões Embaixo de muita chuva, mais arena Tá impecável, galera E a torcida do Sem Maldade lá no Morro, galera Embaixo de muita chuva É galera, autoriza a arbitragem, galera Raios, trovões, chuva e muita festa Aqui na Supercopa Zona Leste, a Copa dos Milhões, galera Mais um jogo aqui, inauguração novamente Dessa arena bate-papo, né Duas grandes equipes Um grande clássico da Zona Leste de São Paulo E aí Galera, uma roubada de bola da equipe do Tiradente E aí galera, hein? É... Galera, tá esperto a jogadora Sem Maldade Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Forte no filme aí, vem parar! Vem parar! Vem parar! Vem parar! Vem parar! A Peralta é a equipe do... Sem Maldade E a chuva carrindo sem Maldade, galera É... 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 Início de partida, né? É... É, galera É, é, é... 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 É, bora a gente fazer Agora, pra frente lá O... 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 Cuidado Tiradente É... 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 Galera, é... Sem Maldade, olha lá, ó Marcelo! Com massa azul! Sem Maldade, lá de São Mateus! O... 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 Coisa linda! O... 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 Muita água aqui, né? O... Falta pra equipe do Cidade Tiradente, né? Na Furuçá O... 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 O.... Acendeu a churrasqueira do Sem Maldade, galera! É, a turma da fumaça e não para né? Esse pancake tem uma bola na água e só... Vamos lá né? O... 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 O goleiro vai fechar o campo esquerdo, né? Está pedindo quatro homens na barreira. O cara procurou no redor, o cara procurou na arbitragem, na futa chuva. A referência aqui do Cidade Tiradentes é o E.A. né? A camisa 19, como eu falei, o E.A. é o pai do Calvin Lopes do Palmeiras, né? Ele com a camisa 19 lá. Ei, Juizão! Ele está se jogando todo mundo! 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 Ele vai nos curas! Ele vai me dar um pouquinho. Ele vai nos curvas! Percebamos a avenida! Tá perdido, caralho, essa filha da puta É galera, um pô do EA Pô de cabeça do EA Abre o placar aqui Caralho, mano Todo mundo frio, caralho Olha lá, já está De novo, de novo De novo essa porra Agora ele tá dando toda hora Toda hora O que foi se aconteceu? Já tá Já tá Aterrava, galera Vamos ver isso Pelo amor de Deus Final de primeiro tempo, sem rodar de zero Cuidado de tiradente Gol do EA, de cabeça Gol do EA, com a O estareil Gol, do EA, com o Gol do EA, com o Gol do EA, com o Para a porra Esse é o Tic que tá segurando o crente Tá segurando Aí a mesma coisa Aí Acabou Acabou É Fala um pouquinho dessa vitória É uma vitória pra lavar a alma Logicamente debaixo de grande chuva Melhor em campo, vários premium Correu 40 minutos 50, 60, um menino Tá uma criança Eu tava falando pros caras lá do banco Deve ser difícil ser reserva do E.A E aí, você corre, marca, atinge Você joga no gol também não, né? A gente tenta fazer um pouquinho de casa Colocar no gol, mas se enrola também, hein, pai Nós estamos juntos Graças a Deus aí, vitória ao zero Pude concluir e ajudar a equipe com o gol aí Estamos juntos Esse gol você homenageou pra quem? É a minha família, ganhou os dois filhos Selma, TBL e Kevin Lopes Isso aí, galera, E.A Melhor em campo Olha todo o gol da vitória E aí colam água Melhor em campo Vamos ao outro E aí colam água E aíeteu